Beleza, ok. Esta primeira parte que vamos fazer é apresentar as funcionalidades do software e depois vamos pegar o software e vamos ver todos juntos as capacidades que ele tem, ok? Então a apresentação de hoje é análise de estabilidade 2D e 3D baseando o método de equilibrio limite. Vamos a basear nos mais no que seria análise em estruturas de mineração, ok? Vamos a focar nesse sentido. No entanto, o princípio de estabilidade é mesmo, seja qual seja a estrutura, ok? E só para dar uma pequena introdução que seria o webinar de hoje, eu quero apresentar para vocês algumas das catástrofes que têm acontecido ao longo do tempo ao redor do mundo, né? Catástrofes que são bem lembradas e bem conhecidas, né? Que partem desde os 75 na China, na Itália e inclusive no Brasil. As duas são a de Mariana e a de Brumadinho, ok? Então, vou começar mencionando todas essas catástrofes para direcionarmos o que seria este webinar, ok? Aqui seria uma compilação apenas de as catástrofes mais importantes ao redor do mundo. E na seguinte slide, já o que seria as barraias de rejeito que têm se dado no Brasil ao longo do tempo, né? Algumas delas, as mais relevantes, as que deixaram mais consequências, né? Perdições ambientais, poluição, tudo isso, ok? E por que que eu estou mencionando todas essas catástrofes? Porque as catástrofes chegam ou podem ser evitadas. Como podem ser evitadas? Com análises rigurosas nessas estruturas, né? Análises que nos vão dar ou garantir uma segurança enquanto os possíveis danos podem acontecer. Como? Implementando as melhores práticas de engenharia, né? E no caso de mineração, as estruturas que precisam muito desse tipo de análise são os open pits, que são as primeiras estruturas, uma das primeiras, né? Que se desenvolvem a partir da extração do mineral, né? As cavas do seu aberto e também as barraias de rejeito, né? Para disposição destes materiais, as pilhas de esteril, pilhas de rejeito também, e aquelas vias ou acessos rodoviários, né? Para chegar até a zona da mineração, né? Então, basicamente, na mineração, o que se procura é garantir essa segurança nessas estruturas mencionadas, ok? Para quê? Com que é sentido? É muito importante entender qual que são os fenômenos ou os agentes que não me dariam esta instabilidade, porque é muito importante ter no encontro. Principalmente por dois assuntos. O primeiro é a projeção, né? A projeção e a construção de novos taludes, né? Por exemplo, open pits, né? Se geram diferentes ou muitos planos de labra e cada plano de labra tem que que se esteja dando uma segurança. E o segundo já é um assunto muito mais difícil, porque já seria quando se dá instabilidade, né? Quando se dá instabilidade, então para esse instante é importante entender quais que foram esses agentes que geraram essa instabilidade. Para quê? Para melhorar ou preparar ou consertar essas estruturas, ok? E como mencionei, basicamente, o princípio de instabilidade, ele é o mesmo, seja qual for a estrutura geotécnica, seja uma barragem de relleito, seja um talude, como que contém uma corchina tirantada, seja qual for a estrutura geotécnica, o princípio que governa essa estabilidade é a mesma. E esse princípio, basicamente, consiste em comparar a resistência ao cisalamento com a tensão cisalante mobilizada. A resistência cisalante seria aquela tensão que estaria induzindo o possível deslizamento de uma massa de material, ok? E essa tensão se compara com uma instabilidade. Estão me ouvindo? Patrick? Poderia me dizer se está me ouvindo? E ele se baseia em comparar a tensão cisalante mobilizada, que é aquela tensão que vai induzir o possível deslizamento, e ela é comparada com a tensão cisalante, desculpa, com a resistência ao cisalamento, ok? Essa resistência ao cisalamento é aquela tensão que vai evitar, que vai evitar esse possível deslizamento. Como é que eu garanto? Como garanto que a minha estrutura, meu calude, tem estabilidade? Quando essa resistência ao cisalamento é superior a essa tensão cisalante mobilizada. Isso seria de forma teórica, né? Mas existem regulamentos, normas que estabelecem certos parâmetros mínimos para garantir que o sistema está estável, ok? Mas teoricamente, se encontra estável quando o fator de segurança é superior a 1, né? Então, como é que eu reparo de que meu sistema poderia chegar à instabilidade? Por duas razões. Primeiro, que se dê uma redução da resistência ao cisalamento, ou seja, essa componente em vermelho, uma redução. Ou também, porque se dê um incremento dessa tensão cisalante mobilizada, essas são, quando isso incrementa, também estou podendo chegar a um sistema colapsado, ok? Normalmente, esse incremento de tensão cisalante mobilizada se dá por diferentes fenômenos, por diferentes agências. Pode ser, por exemplo, um carregamento no topo, a presença de estruturas geológicas que irem esse incremento, ok? Então, para avaliar essa estabilidade, temos diferentes metodologias, diferentes criterios. O primeiro criterio é o análise limite, um método bem empregado, bem utilizado, e onde o primeiro que foi desenvolvido foi de felenios, ok? De felenios. E, basicamente, este critério consiste em avaliar ou realizar um equilíbrio de forças e momentos, ok? Asumindo mais... E, a partir deste método de equilíbrio limite, encontramos métodos rigorosos, métodos não rigorosos, que já vamos a falar um pouco mais em detalhe, mais para o início. E temos outros dois métodos, que é o método de análise limite, que é de Drucker e Prager, e métodos finitos, desculpa, o método de redução dos parâmetros de resistência, que se dá em softwares que trabalham com métodos numéricos, ok? Como, por exemplo, o Plaxis FE, que é um software que é um método numérico de elementos finitos, e para ele obter um factor de segurança, o que vai ser para métodos de resistência, como a coesão, o tendinista atrito, e estimar desafio de segurança, ok? Cada metodologia é diferente. E o que se espera, ao final, quando realizar, seja conforme a metodologia, é obter resultados muito parecidos, ok? Então, aqui, para apresentar o que seriam as soluções geotécnicas da Benji, temos a solução de Plaxis 2D, que é um software 2D FE, que é um software que trabalha com o método de elementos finitos, e que utiliza o conceito do Shared Strength Reduction, que é a redução dos parâmetros de resistência, para estimar o valor de segurança, né? O que faz, basicamente, é reduzir esse parâmetro como a coesão de atrito, né? Reducir esse parâmetro até que o sistema chegue está dando umas travadas aí na sua voz enquanto você fala. Teria como você mudar, talvez, o lugar que você está no escritório? Deixa aqui o outro lado. Isso, tenta encontrar um outro lugar aí que talvez o sinal esteja um pouco melhor, porque está dando umas cortadas. Ok, agora estão me ouvindo melhor? Patrick? Sim. Beleza. Desculpa, pessoal. Então, neste slide, o que temos são as soluções geotécnicas da Benji, para realizar esses análises de Plaxis 2D FE, num sistema 2D ou 3D, que trabalha com o método numérico de elementos finitos, e com o conceito do Shared Strength Reduction para estimar este factor de segurança. Este método consiste em reduzir o parâmetro, os parâmetros de resistência como a coesão, a tangência do ângulo de atrito, até ele chegar à instabilidade. E, basicamente, ao comparar estes parâmetros inicialmente, os parâmetros reducidos de instabilidade nos fornecem o que seria o factor de segurança. Ok? E como é que, neste caso, consigo ter uma visualização do que seria a minha superfície de ruptura, o que nos ajudaria a visualizar são os incrementos de deformações cisalientes. Poderíamos visualizar através dos deslocamentos totais. Ok? Poderíamos observar o que seria todo macizo que irá a se deslizar. E, a partir dos incrementos deviatóricos de tensões cisalientes, o que iríamos a visualizar, é, simplesmente, a superfície. Ok? É, nese se baseia no cálculo do factor de segurança, de estabilidade, o Plaxis FE. E, depois, temos a outra ferramenta da Bainley, que é o Plaxis LE, que é o software do qual vamos a falar hoje. É o método de equilíbrio limite. Basicamente, este método consiste en realizar um equilíbrio de forças e ou momentos. Ok? O que seriam fatias, se for 2D ou coluna, se for 3D. Ok? E, a partir deste equilíbrio de forças, criterios de ruptura, estimar o factor de segurança. Ok? Vamos a falar mais em detalhes e não vou mais para frente. Ok? E o que eu também quero apresentar, além disso, hoje, além de falar do método, é as funcionalidades que o Plaxis LE tem implementadas. Ok? Para garantir ou para realizar análises mais rigurosos. Ok? Por exemplo, aqui, um pequeno vídeo do que seria alguma das ferramentas. O Plaxis LE te permite trabalhar com geometrias complexas, como vocês estão vendo, né? Por material volume measures, que seriam esses elementos em laranja, elementos em azul, todos esses elementos para representar corpos, corpos geológicos. Às vezes, são difíceis de representar apenas com superfícies e regiões. Então, temos a possibilidade, como vocês estão vendo aqui. Também temos outra ferramenta, que é o Multiplane Analysis, que te permite realizar a realidade em diferentes locações. Ok? Já seja obtendo superfícies de ruptura 2D ou 3D, também vamos falar muito desta ferramenta hoje. E o que seriam os Bedding Eyes, que são os que representariam planos, planos de fraqueza, planos de fraqueza. Ok? Que influenciariam, que trabalhariam em conjunto com critérios de ruptura anisotrópicos. Ok? Vamos falar também disso. E se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, também podem já ir escrevendo no chat de este webinar. Ok? Então, para que vocês vejam um pouco desta ferramenta, vamos adiantar um pouco aqui. Aqui vocês estão vendo um corcho, não? Um corcho. E esses corpos geológicos, que, como mencionei, às vezes são muito difíceis de representar, eles podem ser incorporados dentro do PlaticeLE para realizar as análises de estabilidade e atribuí-los no território de ruptura. Ok? Esse corpo geológico pode ter qualquer forma. Você pode trazer de um software externo, você pode criá-lo, não Platice Designer. Ok? E por outro lado, essa linha lila, ela representaria o que são esses planos de fraqueza. Ok? Vamos a continuar aqui. E aqui seria, vocês estariam vendo que seria a ferramenta do Multiplay Analysis, conseguindo superficies de ruptura tridimensionales. O que te permite calcular em diferentes locações pelo usuário o fator de segurança. Ok? E aqui o que apresentamos foram três ferramentas apenas. Nós temos muitas mais que vamos mencionar neste webinar. Ok? Pronto. Então, aqui vamos a mencionar o que seria a agenda de hoje. Vamos a falar um pouco de AWCT, como ven, Channel Partner. Nós somos representantes, que já deve ter mencionado, representantes oficiais das soluções geotécnicas de labdação. E isso somos treinadores certificados pela BEMLI para desenvolver cursos pensados ou também operação assistida em diferentes módulos. Ok? Vamos a dar uma pequena introdução em que consiste o módulo de estabilidade e o fluxo de trabalho. E, finalmente, algumas funcionalidades bem importantes a considerar nos análises de estabilidade ou de ajuda. Ok? E, finalmente, alguns exemplos destacando as funcionalidades mencionadas no item anterior. Ok? E alguns comentários finais. Então, vamos a falar primeiro da WCT. Nós somos uma empresa que, basicamente, tem três setores. O primeiro é a área de serviços. Nós oferecemos serviços focados a diferentes áreas. Ok? Já sei, por exemplo, hidrogeologia. Fazemos também a área de hidrogeologia. Temos a área de data management. Ok? E, a partir disso, desenvolvemos diferentes serviços. Temos uma área focada em produtos. Representamos produtos ou software da BEMLI. E, também, representamos o Modflow. Ok? O software de hidrogeologia. E, também, para representar produtos de monitoramento. Ok? E, finalmente, temos a área de treinamentos. Que abordamos que seriam cursos que são dados pelos integrantes da WCT. Cursos online, presenciais e personalizados. Também temos webinars, workshops. E, no nosso canal de YouTube, temos armazenado que seriam os nossos webinars. Ok? Aqui, as áreas de atosão da WCT. Temos uma área de hidrogeologia. Uma área de desenvolvimento de dados. De hidrogeologia e hidrogeoquímica. Aqui, alguns dos nossos clientes. E alguns serviços para essas áreas de atuação. Eu vou falar, apenas, da área de hidrogeotecnia. Eu sou parte da área de hidrogeotecnia. Ok? E, nesta área de serviços para realizar diferentes tipos de análise de biotecnia. Especialmente, aqui, temos algumas das mais relevantes. Realizamos análise acoplada de tensão de formação. Realizamos análise de estabilidade, baseado no método de equilíbrio. No método da redução dos parâmetros. Em software que trabalha com métodos numéricos, como Placis FM. Também, realizamos análise de percolasão. Análise de densamento. Considerando pequenas e grandes informações. Trabalhamos com disposição de rellentos em cabas e barra. Ok? Aqui temos o canal de treinamentos. Temos cursos, web e nosso canal de YouTube. E os temas recorrentes que são dados nesses quatro itens são relacionados a testes de engumemento, modelagem hidrogeológica e hidrogeotecnia. Hoje é um tema referente a hidrogeotecnia. Ok? E este webinar vocês vão poder encontrar próximamente no nosso canal de YouTube. Ok? E aqui alguns dos softwares que a gente representa. Aqui da Vengli, representamos as soluções geotécnicas, o Placis Designer, o ELE e o EFE. A gente também. E também representamos os produtos da Waterloo. Como mencionou, o Modflow, o Aquacane, o Aquifer Test. Ok? E produtos de monitoramento. Ok? Agora sim. Uma vez introducido, ou dando uma pequena introdução do que é a WCTE, vou entrar em detalhe no software. Vamos a falar bem rápido para não passar muito tempo aqui. Ok? O Placis LE é um software que compreende, basicamente, um pacote de soluções geotécnicas, porque compreende módulos. Módulos para... Um deles é o Placis Designer, que a gente falou no webinar anterior. É um criador de modelos conceituais. Temos outros módulos, que é de Consolidation. É um análise de aumento, com pequenas ou grandes informações. Temos um módulo de Groundwater, ok? Para realizar análises de percolação, considerando fluxo saturado e inasaturado. E temos um módulo de Slab Stability, para realizar análises de estabilidade, considerando método de equilíbrio limite. Hoje vamos a falar deste último módulo. Ok? E, basicamente, este módulo, o que consegue realizar, é análises determinísticos, ok? Trabalhando com o método de equilíbrio limite, realiza análises probabilísticos de sensibilidade e análises... Ok? Uma das capacidades do software é que te permite trabalhar com geometrias complexas. É muito intuitivo de usar, com bem pouco. E a maioria das funcionalidades em 2D já estão presentes e implementadas nas análises 3D. E um destaque aqui é que tem uma integração com o módulo do Groundwater, ok? O que quer dizer que você pode construir um conceito de um designer e levá-lo para o Plaxis L.E. Sob Stability. E da mesma forma, acoplado com o módulo do Groundwater, ou seja, realizar as análises de percolação e levar essas informações, ou seja, a influência das propriações para as análises de estabilidade. Ok? Básicamente, o Plaxis L.E. tem tipos de análises. O primeiro, o método de equilíbrio limite, que consiste em dividir em fatias, no caso de ser uma análise 2D, ou no caso de ser uma análise 3D, em columnas perchicais, ok? Para obter dessa forma... Dentro deste primeiro tipo de análise, o método de equilíbrio limite, temos métodos rigurosos e não rigurosos, que estão aqui na direita. Método riguroso, por exemplo, ou Mordester Price, não riguroso, por exemplo, ou Ordinary Finance, ok? Da mesma forma, temos métodos de equilíbrio limite, que consideram, já, neste caso, fatias, o que só se pode trabalhar em 2D, e por isso consideram fatias não verticais, que é uma metodologia... Outro tipo de análise, os métodos de equilíbrio limite, baseados em resultados de análise de extensão, análise de extensão, já seja em 2D ou 3D, que é o método Coolaway, ok? Que te permite trazer o campo de extensões, ok? No teu modelo e te ajudar com isso na estimação das extensões que se encontram na base das fatias, ou na base das colunas, ok? Também temos o método de Duncan Three-Stage Rapid Drawdown, que, basicamente, é um método de análise que considera o rebaixamento do nível de água de forma rápida, um rebaixamento rápido, né? E consiste, basicamente, em três etapas, né? Três etapas e trabalha com... Ok? Se vocês tiver mais interesse, podem fazer suas perguntas e a gente responde no final. Estou tentando resumir um pouco os slides. Ok? Então, uma pequena explicação do que seria o método de equilíbrio limite. É, basicamente, fazer um equilíbrio de forças e momentos, e ou momentos, no cálculo de factor de segurança, dependerá se vocês estão pregando um método riguroso ou um método... Claro, um método riguroso é aquele que considera tanto equilíbrio de forças e equilíbrio de momentos, e um método riguroso é aquele que considera ou equilíbrio de forças ou equilíbrio de momentos, ok? Tem outros aspectos que fazem diferir ou é uma diferença entre essas diferentes metodologias de equilíbrio limite. Por exemplo, o valor que se assume para essa força entre as fatias, a força que existe entre as fatias, o valor que se assume, ok? Se ele é variável, se ele é constante, se ele depende de alguma outra variável, ok? Isso também faz a diferença entre os diferentes métodos de equilíbrio limite. Esse seria um resumo do que seria o método de equilíbrio limite. Basicamente, como é o processo de cálculo que trabalha com o método de equilíbrio limite. Primeiro, define uma superfície de ruptura. Neste caso, você ajuda o software a encontrar uma superfície de ruptura, ok? E isso é dado através de um método de busca. Temos métodos de busca avançados, métodos de busca convencionais, que precisam de mais informação para procurar essa superfície de ruptura, ok? Então, uma vez que, através do método de busca, você encontra uma superfície, uma possível superfície de ruptura, essa superfície é dividida em fatias. No caso de ser um análise 2D, é fatias, e no caso de ser um análise 3D, são colunas, ok? Então, cada fatia, ou cada coluna, ela é avaliada considerando um equilíbrio de forças e um movimento. Então, você faz uma análise isolada para cada elemento, que é dividido em uma análise. E depois, se estabelece, nestas formulações que se fazem para cada tia ou para cada coluna, se estabelece que o fator de segurança é único, ok? Se emprega também a ruptura para determinar essa força que está evitando o possível deslizamento. E tudo isso te leva a obter um fator de segurança, ok? E, you know, esse fator de segurança que se assume é o mesmo que é a fatia, ok? Aqui, alguns pontos de equilíbrio limitem, divididos ou sendo clasificados, de acordo a eles serem rigorosos ou não rigorosos. E, como mencionei, se ele é não rigoroso, apenas desenvolverá um equilíbrio de momentos ou de forças, ok? E se ele é rigoroso, vai trabalhar tanto com equilíbrio de momentos e com forças, ok? Agora, sim, o que seria o nosso fluxo de trabalho no PLAXIS, ele é basicamente o primeiro passo é ter uma geometria, né? Um modelo tridimensional ou bidimensional. Essa geometria, ela pode ser trocida do PLAXIS Designer, criada, né? Pode ser criada no PLAXIS Designer com as diferentes ferramentas que eles têm implementadas para te ajudar na criação mais rápida de modelos tridimensionales, por exemplo, aqui, na esquerda. Se vocês tiverem interesse no como é dada a criação de modelos 3D e todas as capacidades do PLAXIS Designer, isso vão poder encontrar na gravação do primeiro webinar, que está no canal do YouTube, ok? Além disso, de poder ter os modelos conceituais a partir do PLAXIS Designer, temos outras opções, podemos fazer uma criadação manual, pode ser superfícieis e regiões, no mesmo PLAXIS LE, podemos trabalhar com as ferramentas do STRUT, ter um modelo, um acessor de gestão de STRUT, podemos trabalhar com material volume meshes, né? Material volume meshes para representar geologias complexas, ou também podemos trabalhar com modelos de grupos, ok? Outro aspecto importante neste fluxo de trabalho são os critérios de ruptura. O PLAXIS LE tem incorporado mais de 21 critérios de ruptura, ok? Critérios de ruptura focados para representar diferentes tipos de materiais, para representar solos na condição drenada, na condição não drenada, para representar solos nas rupturas e roxias, especialmente aqueles que compreendem o comportamento isotrópico, ok? E temos também o que seriam os cargamentos que podem ser incorporados, cargamentos estáticos, né? Puntuais, cargamentos distribuídos, ou também temos sísmicos para realizar análises de... análises pseudoestáticas, né? Cargamentos que seriam... ou que são um coeficiente da gravidade, né? Que servem para fazer as análises pseudoestáticas. Temos também implementados o que seriam os eventos de soporte, temos chumbadores, temos tirantes, temos solos grampeados, microestacas, e podemos aplicá-los, eles, seja na forma pasiva ou na forma chiva, ok? E também critérios de ruptura para definir o comportamento destes elementos de soporte, ok? Só aqui uma pausa. podemos aplicar o suporte como pasivos ou ativos, o que quer dizer como que vai influenciar a nossa análise do fator de segurança, né? Sendo ativado como elemento de suporte ativo, ele vai diminuir o que seria a tensão socialmente mobilizada, ajudando a uma incremento de segurança, sendo incorporada como um elemento de suporte pasivo, o que ele vai fazer vai incrementar essa resistência de isolamento, também que ajudaria no incremento do fator de segurança, ok? Dependendo do tipo de elemento de suporte, que se vai aplicar, já seja pasivo, ou porque alguns elementos trabalham como ativos e outros como passivos, ok? E aqui algumas das funcionalidades que temos incorporada no Flaxis L, ok? A primeira delas são, vamos a falar sobre os métodos de busca avançados. Além de ter métodos convencionais, como o Entry and Exit, como o Grid Search ou Block Search, temos métodos de busca que precisam de que o usuário forneça muita informação, ok? Já que esses são algoritmos que te permitem encontrar aquela superfície de ruptura potencial através desses algoritmos, ok? Quais que são esses métodos de busca? Temos implementado o Cuco Search, temos implementado o Greco Search, esses dois, alguns mais relevantes, que nos vão ajudar de forma muito rápida a obter essa superfície potencial de ruptura, ok? E além disso, também temos o que seria a ferramenta para optimizar essa superfície de ruptura, já seria 2D ou 3D, ok? E também temos o que seriam métodos de busca que poden trabalhar em conjunto com planos de fraqueza, ok? Ou incorporar esses planos de fraqueza ou fraturas, né? Fraturas, incorporar essas fraturas no desenvolvimento ou na criação de aquelas superfícies de ruptura, ok? Trabalhando em conjunto. Podem ser planos de fraqueza que tenham qualquer orientação, tenham compostos de diferentes planos, ok? Vamos apresentar também o que seria essa ferramenta de aqui para frente. Temos o Multiplay and Key, que é a ferramenta que te permite estimar diferentes locas, sois. Temos duas ferramentas dentro desta categoria, o que seria a superfície de ruptura 2D ou estimar a superfície de ruptura 3D, ok? Também temos o que seria, o que se pode incorporar, seria a influência das propresões, ok? Que você pode, por exemplo, con dados piezométricos, mas teriam que estar presentes no Plexi Designer e levar aquela superfície, ou essa superfície potenciométrica 0, levarla na sua LL de Stub Stability, ok? Tem essa opção de integrar aquela influência das propresões. Ou também você poderia integrar os módulos do Grown Water, ou seja, fazer análise de percolação no módulo do Grown Water e levar aquelas informações, as propresões, nessa análise de estabilidade, ok? Tem um acoplamento muito rápido nesse sentido, ok? E isso, ao trabalhar com o módulo do Grown Water, te permite a inclusão dos efeitos da precipitação efetiva, e da mesma forma, esse módulo do Grown Water contém modelos para representar o material não saturado e saturado, ok? A gente vai falar muito mais em detalhe desse módulo do Grown Water no próximo webinar, ok? E vamos apoplar as análises de estabilidade, ok? Hoje, mais vamos focar no que seria o módulo de Stub Stability só, ok? Mas eu vou mencionar as capacidades adicionais que tenham o Pláxio Celeste, ok? O que temos também para incorporar o como funcionalidade na nossa análise de estabilidade, o que podemos mencionar é o que seriam análises focadas em materiais roxosos, ok? Em roxas. Considerar estas análises que são trabalhadas com roxas. Os weak surfaces, que seriam os planos de fraqueza, né? As fraturas. Podemos incorporar elas e atribuirle um criterio de ruptura. Podemos incorporar dengueis, dengueis que irá a afeitar ou a trabalhar em conjunto com criterios de ruptura anisotrópicos, ok? Da mesma forma, temos dentro da pasta de criterios de ruptura do Pláxio Celeste, os anisotrópicos, ok? Incorporados, implementados. E para o critério do Huckie Brown, temos a ferramenta do Blast Disturbance, que basicamente permite definir um fator de perturbação ao longo de uma profundidade em uma zona definida, ok? Muito interessante. Aqui, o que seria essa ferramenta do Blast Disturbance, o que ele faz, basicamente. Já que o fator de perturbação, ele está incorporado no critério de ruptura do Huckie Brown, o que podemos fazer com esta ferramenta é definir um fator de perturbação na constante, ok? Para a variável que mude ao longo de uma profundidade, ok? E defini-la em uma zona, ok? Definir também até que profundidade vamos manifestar essa variação do fator de perturbação, que é muito usada ou muito empregada quando você tem zonas que têm sofrido detonação e têm afeitar o estado do seu maciço, ok? É uma ferramenta que pode ser usada, empregada nestes casos, ok? E aqui, o que seria a integração entre os módulos, ou seja, de que forma eu posso empregar todas as ferramenta do Plaxis para chegar a eu realizar uma análise de estabilidade completa. Eu posso ter uma transferência automática de módulo para módulo, começando no Plaxis Designer. No Plaxis Designer, eu crio o meu modelo conceitual, já sei a tridimensional ou não, e eu levo essa informação. Se eu quero incorporar na minha análise de estabilidade, eu preciso levar esse modelo conceitual primeiro para o módulo do Gromwider. No módulo do Gromwider, eu vou obter esse dado de entrada para a análise de estabilidade. Então, eu levo meu modelo conceitual, o módulo do Gromwider, e a partir dele, faço a análise de percorrimento. Integro ou faço uma transferência automática de módulo para o módulo do Stop Stabilidade. Ok? E realizam as análises de estabilidade já considerando as influências das próprias coisas. Ok? Essa é a forma de... ou designer, ou Gromwider, ou Stabilidade. Ok? Ok? Agora sim, vamos a apresentar o que seria algumas funcionalidades, o Plaxis L.E. e Slope Stabilidade. Estar com uma vez simples. Ok? Vou compartilhar aqui. Ok. Patrick, você me confere que estou vendo? Com certeza. Ok. Esse daqui é bem simples. Por quê? Porque se você repara, tem uma sessão 2D que foi levada para um 3D. A partir da ferramenta do Strut. Ok? No Plaxis L temos a ferramenta do Strut que te permite criar modelos 3D. Ok? Temos outras ferramentas, que eu vou mencionar aqui em pouco, que é criar modelos tridimensionais já mais realísticos. Ok? Isso seria uma coisa na tona realística. Ok? Então, como eu mencionei, temos métodos de busca convencionais e métodos de busca avançados. Por exemplo, esse método aqui, é o grid and search. Vocês estão vendo? Aqui tem um um grille, né? Um grille. E o que se procura neste método de busca, basicamente, é obter aquele ponto central da nossa superfície de ruptura numa zona central também. Ok? Não podemos ficar com aquele resultado, com esse ponto central. nós colocamos uma dúvida, se ao estender esse grille, poderíamos obtener um fator de segurança menor. Ok? Então, sempre que pregar esse método, tentar que ele fique na parte central. Ok? Desses contos. Ok? E esse seria o que seria o método convencional. Método de busca do grid and search. Ok? Então, vamos a fazer um explode. O que o que fazer aqui é visualizar a forma. a forma de essa superfície tridimensional. Oh, fecha. Ok. Ok. A forma de essa superfície tridimensional. Ok? Como mencionei, temos métodos de busca e métodos de busca convencionais. O que eu tinha mostrado para vocês é um convencional. Ok? Que é o grid and search. Então, aqui dentro das funções, dentro das opções do plástico, temos o que seriam outros métodos. Por exemplo, o Google Search. O Google Search é um método avançado. Um método avançado que não precisa de outras ou ajuda do usuário para achar o superfície de ruptura potencial. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, né? E às vezes, uma das coisas que o usuário, que o modelador precisa fazer, é intervenir na resposta do software. Porque às vezes o software pode estimar uma superfície de ruptura não realística. Então, o usuário entra nesta parte e faz as mudanças respectivas para poder visualizar aquelas superfícies de ruptura mais realísticas. Por exemplo, que tipo de mudanças eu posso fazer no software? Definir limites. Limites, já seja de volume da superfície de ruptura, da profundidade da superfície de ruptura, porque às vezes a superfície de ruptura é tramos bem pequenos, pode ser até de um metro, 20 centímetros. Pode fornecer um fator de segurança menor para esses casos. No entanto, não são realísticos. Não são realísticos. E nessa parte, entra o modelador ou o usuário e faz as mudanças respectivas para obter resultados mais realísticos. Por exemplo, aqui neste caso, esse análise tinha fornecido uma superfície de ruptura bem pequena. Então, só para que vocês vejam a profundidade, por exemplo, quero que o software me forneça aqueles resultados de ruptura maiores em profundidade de 10 metros. e dessa forma eu começo a limitar o resultado. Limitar o que vou a obter. Ok? Então, num caso tridimensional, essa seria uma opção, fazer um estru, para fazer análise de estabilidade. Tenho outra opção, eu posso trabalhar também com fraturas aqui, para que vocês vejam. Esse daqui é uma cava, uma cava que está composta por duas camadas, e nessa cava, se vocês repararam, aqui na superfície de ruptura temos uma zona plana. Essa zona plana é devido à existência de um plano de um plano de fraqueza, que vocês estão vendo nesta parte. Esses planos de fraqueza trabalham em conjunto com os métodos de busca, com o método de busca, e te fornecem resultados de superfícies de ruptura mistos, compostos, compostos, como vocês estão vendo aqui. Incluem a superfície ou essa zona na definição dessa superfície que vocês estão vendo. Ok? Essa é a forma de incorporar. E esse plano de fraqueza ou nesse plano de fraqueza se atribuem parâmetros de resistência, ok? Parâmetros de resistência de coesão e de agulotrito. Ok? Neste caso, quem trabalha com o método de ruptura de músculo. Ok? No pláxice LE, a gente pode trabalhar com superfícies de ruptura que sejam das na direção X, ou em outra orientação. Como eu trabalho em outra orientação? Vamos abrir aqui o exemplo. Ok? Eu posso definir orientações que não necessariamente seguem o eixo X. Ok? E ao definir essas orientações, eu tenho funcionalidades adicionais. Ok. Eu tenho a opção que vocês vão ver. eu tenho a opção de definir primeiro a direção do possível deslizamento. Ok? Já seja definindo ela a partir de um desenho aqui na janela do Cade, ou definindo ela a partir de coordenadas. Ok? Mas eu tenho duas metodologias para poder obter uma orientação da superfície de ruptura crítica além da interrupção do usuário. Eu posso usar o método brute force, ok? Que basicamente o que faz é definir orientações a partir da definida inicialmente, já seja 5 graus anti-horário, 10 graus anti-horário, 5 graus anti-horário, então defino outras possíveis orientações de forma manual, ou posso definir uma busca automática através do método Gauss-Met, ok? E já não precisaria inserir as outras orientações. E dessa forma obtenho a superfície de ruptura mais crítica na orientação que me forneça esse fator de segurança menor. Ok? Por exemplo aqui, vamos ver, neste caso foi definido nessa orientação e da mesma forma essa orientação inicial forneceu aquela superfície de ruptura mais crítica. Né? Outra ferramenta que temos implementado no Plaxis LE são como mencionei aqui, volume meshes. Esses volume meshes precisam ser levados primeiro para o Plaxis Designer. Ok? Precisam do Plaxis Designer, porque o Plaxis LE reconhece esse volume designer, ok? Você não pode importar diretamente aqui. E esses volume meshes são basicamente superficies fechadas que entenderão como corpos geológicos que atribuiu um criterio de ruptura. E basicamente é definir zonas particulares, zonas particulares com o preencher material. Preencher material, como vocês estão vendo nesta parte. E não importa muito o fato dele sair mais fora da superfície superior, porque o software respeita o volume mesh até a superfície superior. Então, na OSPEN, se ele está saindo muito por fora da superfície, ao momento de fazer análise, ele apenas obedece até a superfície superior. Também temos incorporados os planos de fraqueza que vão trabalhar em conjunto com os modelos de ruptura anisotrópicos e o que te ajudará basicamente a definir esse ângulo de anisotropia ângulo de anisotropia que ao variar mudará o valor do parâmetro de resistência. Ok? Modelos ou critérios de ruptura anisotrópicos que siguen diferentes formulações. Ok? Temos cinco métodos anisotrópicos. Ok? Outra opção para que vocês vejam temos o Multiplay Análisis. Ok? Como mencionei, temos a opção de realizar análisis de Multiplay considerando superfície de ruptura 2D. Por exemplo, esse daqui é considerando 2D. O que quer dizer 2D? aqui, para que vocês vejam ok? E vamos a fazer um explode nessas superfícies para que vocês vejam a forma. Basicamente, esse Multiplay Análisis se divide em duas opções. Obtendo ou como fazendo análisis 2D, mas em diferentes zonas, ok? Ou fazendo análisis 3D em diferentes zonas. Essa é a diferença. Ok? A forma final da superfície de ruptura. Então, no caso de serem 3D, vocês vão observar um corpo de massa. Um corpo de massa tridimensional. No caso de serem 2D, você vai observar apenas um corte 2D. Ok? E esses corpos de massa ou esses análisis localizados para diferentes zonas podem ser levadas para uma análise 2D. Ok? Ou seja, do meu modelo tridimensional, eu posso partir e ir para uma análise 2D considerando todas as ferramentas empregadas. Por exemplo, neste caso, se empregou material volume meshes, bedding guides, isso principalmente ao momento de construir meu modelo 3D. Então, se eu parto daqui e eu vou para uma análise 2D, eu basicamente posso levar essas informações, fazer um corte total nesse modelo 3D e fazer uma análise 2D. Ok? partir de 3D e ir para 2D. E da mesma forma, eu posso partir desse análise 2D do pláxis LE e ir para uma análise baseada no método elementos finitos no pláxis FL. Também temos um acopamento com o pláxis FL. Ok? Então, aqui, outro exemplo para que vocês vejam, por exemplo, eu posso ter esses corpos geológicos como vocês estão vendo de qualquer forma, por exemplo, aqui temos 3 corpos, vocês estão vendo, aqui temos 2 cavas, né? 2, né? 2 cavas e esses corpos geológicos o que me ajudaram é a preencher áreas ou volumes ou zonas definidas com outro tipo de material, né? Que às vezes é um pouco complicado fazer ou representar as superficie resulta muito mais fácil, né? De novo, esses corpos geológicos eles poden ser de outro software, como por exemplo, o leaflogging, ou também vocês poden criar o aces de design, ok? Con uns impuls necessários, claro, né? Ok. Isso é o que seria alguma das ferramentas, né? Esses volumation podem ser aplicados a qualquer tipo de estrutura, você pode ter estruturas de barrares, estruturas de corpos geológicos, pode representar qualquer tipo de estrutura, para que vean, por exemplo, outros, en este caso, volumation respectiva da barrares, endorreguia, tanto unión preciso de superficies, ok? e também posso trabalhar com modelos de blocos, Modelos de blocos que basicamente são cubos que você importa e atribui um material para cada cubo, né? Normalmente esse tipo de input de geometria são dadas para trabalhar com cabas, né? Nesse caso, ok? Então, eu vou aproveitar esses três minutos para que vocês possam fazer qualquer tipo de algumas funcionalidades, eu tento resumir um pouco algumas funcionalidades, mencionei um pouco sobre as ferramentas implementadas, né? Tanto os métodos de busca avançada, o Google Search, também mencionei os tipos ou como se representam as estruturas geológicas, como fraturas, como se representam os perigos, como se pode trabalhar também com o método ou fazer um análise mais rigoroso da estrutura de Huck e Brown através da do blast disturbance, seja, estabelecendo um fator de perturbação variável, ok? Também há informação que existe com outros softwares, com o designer, com o Brownwater, e um pouco de como seria esse fluxo, né? Esse fluxo de trabalho se trabalhar com os três. E aí вин tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.